Shelly News O orgulho tomou conta Tomou conta do teu ser Já esqueceste das promessas Que um dia nós trocamos Minha mãe sempre dizia Essa não é mulher pra ti Só que estava bem babado Estava tipo tô lavado Suas irmãs são todas falsas Me chamavam de cunhado Afinal tinha outro ir Comia também aí Já não tô aguentando Tua banha trombose Tua banha trombose Tua emagrece Tua emagrecere Já não tô aguentare Tua banha trombose Tua banha trombose Tua emagrece Tua emagrece Tua emagrecere Tua banha trombose 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 Tua emagrece Tua emagrece Tua emagrece Tua emagrece Tua banha trombose Tua banha trombose Tua banha trombose Tô a emagrecer, tô a emagrecer, tô a emagrecer Ai ué, ai ué, ai ué, ai ué, ai ué E agora que tu faz de casar Xaúiá, 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 baby E agora que tu faz de casar Xaúiá, xaúiá, xaúiá Já não tu aguentarei, tô a banha trombose Tô a emagrecer, tô a emagrecer, tô a emagrecer Já não tu aguentarei, tô a banha trombose Tô a banha trombose, tô a emagrecer, tô a emagrecer Ai ué, ai ué, ai ué, ai ué, ai ué, ai ué E agora que tu faz de casar Xaúiá, 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 xaúiá Ai ué, ai ué, ai ué Ai ué, ai ué, ai ué Xeli News, tudo limpo Ai ué, ai ué, ai ué Ai ué, ai ué, ai ué, ai ué Ai ué, ai ué, ai ué Ai ué, 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 ai ué, ai ué, ai ué Obrigado.